Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu trago para vocês um tema que eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas lá no meu Instagram que é arroba camilafelix.oficial. Para quem não sabe gente, eu comecei a realmente trabalhar com o Instagram e hoje atualmente graças a Deus eu tenho várias parcerias aqui na minha cidade e algumas que não são daqui também. E isso gente, foi tudo com o tempo, tudo muito gradativo, nada do dia para a noite, com muito trabalho, muito esforço e eu recebo muitas dúvidas sobre isso, que é o seguinte, vocês já estão vendo aí no título, né? Como conseguir parcerias? É basicamente essa pergunta que eu recebo muito no meu direct lá no Instagram, aqui nem tanto porque eu dei uma sumida do YouTube, né gente? Agora que eu estou voltando aos poucos por aqui, então onde eu mostro essas parcerias, compartilho muita coisa com vocês, é lá no meu Instagram. E foi através dele também que eu consegui as minhas parcerias que eu tenho hoje, no YouTube ele me proporcionou também algumas, mas realmente eu consegui trabalhar bastante no ano passado por conta do Instagram. Se vocês gostarem muito do tema, talvez vire até uma série aqui, aí eu vou fazendo parte 1, parte 2, não, parte 1 é esse, né? Fazendo parte 2, parte 3, parte 4 e assim sucessivamente, tá? Na época que eu comecei aqui no YouTube, no Instagram ele não era nada, gente, não dava para fazer esse tanto de coisa que dá através do Instagram hoje em dia, na época, não dava. Então, na época eu usava o Instagram mais para postar lifestyle, para postar as minhas maquiagens, que eu também já fui maquiadora, né? E postar alguns conteúdos que eu tinha aqui no YouTube, né? Divulgar. O que eu estou querendo já deixar claro para vocês é que tudo é com o tempo, tá, gente? Já tem 6 anos que eu estou aqui no YouTube, muito tempo lá no Instagram também, então as coisas não acontecem no dia para a noite. Tudo bem que o meu tempo não é o seu tempo e varia muito, é muito relativo, cada um tem o seu tempo para as coisas acontecerem, é só a hora de brilhar, né? Então, vamos respirar fundo e vamos às dicas. Tenha um nicho. No Instagram, gente, principalmente, eu vou focar bastante no Instagram porque é uma ferramenta muito boa que você pode conseguir muitas parcerias se é o seu foco, né? Se você realmente tem amor por isso e quer fazer disso um trabalho. Ter um nicho, gente, é extremamente importante porque a empresa, a loja, enfim, ela vai vir atrás de você mediante o seu conteúdo, né? O que você aborda nas suas redes sociais, não só no Instagram, mas principalmente nele. Então, ah, eu gosto de falar de moda, maquiagem, falo de culinária também e tudo mais. Deixa isso especificado, organizado no seu feed, os assuntos que você trabalha, que aborda, no seu destaque, sabe? Deixa uma vitrine. O seu Instagram tem que ser a sua vitrine, gente. Porque não estou falando que precisa ter um feed extremamente organizado, não é só isso que funciona. Eu gosto de ter um feed mais organizado porque visualmente eu acho bonito e acho que dá aquele respiro quando você olha e, nossa, sinto paz. Mas não necessariamente. Tem muita gente que nem liga pra isso e tem um bom alcance. Eu já recusei muitas parcerias. Todas as meninas que estão nesse ramo já recusaram, eu tenho certeza disso. Porque às vezes vem uma loja, vem uma empresa que não tem nada a ver com o seu nicho. E não vai dar pra você divulgar. Pelo menos na minha visão, no meu campo de visão, você tem que divulgar aquilo que condiz com o que você aborda nas suas redes. Com o que você acredita, se faz parte da sua vida. Porque você tem que ter um foco e um objetivo. Olha, eu quero ter parceria. Se eu trabalho com moda, por exemplo, eu quero ter parceria com tal, tal loja. Quero fazer provador pra tal, tal loja. Quero trabalhar pra loja que tem aquele segmento que eu coloco aqui no meu Instagram. Vai dar match, vai ser super legal e tal. Então a empresa vendo que você aborda temas que ela deseja colocar o trabalho dela ali, né? Colocar a mercadoria dela, enfim, pra você divulgar, vai ser assim, estouro, entendeu? Então tenha um nicho bem organizado pra empresa saber do que você fala. Do que você aborda nos seus canais, né? No seu Instagram, no seu canal do YouTube, enfim. Seja você e tenha personalidade. Porque hoje em dia na internet tem muita cópia, é gente querendo ser outra pessoa, é gente querendo copiar. Inspiração é diferente de cópia, vamos deixar isso bem claro. Mas assim, a loja vai te procurar, pode ter certeza, pode ter 10 influenciadoras. As 10 influenciadoras, elas são diferentes. Cada uma pensa de uma forma, cada uma aborda um tema. E mesmo que seja 10 influenciadoras que abordam o mesmo tema, cada uma tem o seu jeito de falar, o seu jeito de se comunicar, o jeito de fazer o seu trabalho. Isso, gente, é fato. Deus fez uma pessoa única no mundo. Então assim, não vai ter ninguém igual a você. Nem que ela tente copiar. Isso pode ficar tranquilo. Então faça o seu, seja você, não tente copiar ninguém. Porque a empresa, ela vai se identificar com o seu jeitinho. Isso que vai te cativar. Isso que vai fazer com que ela fale, não, eu quero essa. Então tem público pra todo mundo, porque cada um se identifica com um jeitinho diferente. Eu tô colando mesmo, mas não precisa de nada pra ficar um vídeo bem organizado pra vocês. Tenha um Media Kit. Media Kit, gente, calma, se você não sabe o que é, tá começando agora, tá desesperada. Eu também não sabia o que era há, sei lá, há um tempinho aí. Não tem muito tempo que eu descobri, não. O Media Kit, gente, é como se fosse o seu currículo. É como se fosse, não, é o seu currículo que você vai apresentar com o seu alcance, com os seus números, contando um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Isso é um documento, né, um currículo muito bacana pra você entregar pra aquela empresa que de repente veio procurar parceria, se interessou no seu trabalho, pra você mostrar profissionalismo, gente. O profissionalismo ele cativa. Porque existem muita gente na internet, muita gente querendo trabalhar, mas poucas pessoas profissionais, sabe, que levam aquilo com seriedade. E isso é muito importante pra empresa, porque a empresa quer responsabilidade, ela quer pessoas que levem isso a sério, pra que ela veja realmente uma credibilidade, pra que a pessoa passe, né. Então isso é extremamente importante. Ah, Camila, mas eu tô começando, nem sei fazer isso, como que faz? Eu posso até fazer um vídeo, gente, eu não tenho tanta experiência também com o Media Kit e tal. Eu tenho o meu, eu mesma fiz e tudo mais, mas eu posso conversar mais com vocês sobre isso se vocês quiserem, deixa aqui, que aí eu trago outros vídeos. Mas se você não quer fazer, gente, não tem problema também, não vai ser o Media Kit que vai mudar a sua vida. É legal que você tenha? É legal. Mas calma, tudo no seu tempo. Eu demorei também pra fazer. Então não é que você tem que começar com tudo. Comece com o que você tem, mas seja profissional. Então assim, embora você não tenha esse currículo em mãos, não tem Media Kit, o que eu faço, não sei fazer agora, seja profissional, fale de uma forma que passe credibilidade pra empresa, que isso também conta muito. A outra coisa que eu coloquei aqui, gente, é sobre procurar parcerias. Tudo bem, você pode procurar. A maioria das parcerias que veio, que vieram, aliás, até mim, foi porque viu meu trabalho, alguém indicou e tudo mais, e vieram, né, saber mais e tal. Mas, com muita experiência e tudo mais, hoje em dia, se eu tô afim de fazer uma coisa, eu sei que vai ser legal ter alguns patrocinadores, vai ser legal fazer uma parceria com tal fulano, nada impede de chegar e conversar sobre, entendeu? De colocar a sua proposta. Só que assim, gente, tudo tem formas de falar, de abordar, né? Tem muita gente que chega, ai, você faz parceria? Eu quero fazer parceria. Ai, gente, isso é muito feio, é muito chato. Eu sei que, às vezes, as pessoas não fazem por mal, mas é falta de conhecimento, falta de conhecimento. Então, a dica que eu dou, se você quer procurar, ah, não, Camila, eu quero mostrar o meu trabalho, eu conheço uma loja, quero mostrar o meu trabalho, e quero ir atrás. Ok, você deve ir atrás, entendeu? Só que você chega de uma forma profissional, se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho, fazendo uma proposta para a loja, para a empresa, ó, eu trabalho dessa forma, meu alcance é esse, tô te propondo uma parceria, se você tiver interesse em fazer um trabalho e tudo mais. Enfim, gente, vocês entenderam? É tratar isso como um trabalho, e isso faz muita diferença, e te diferencia dos demais, entendeu? Então, não chegue, ah, quer fazer parceria comigo? Gente! Seja constante. Não adianta nada você procurar, por exemplo, uma parceria, e você não tem nada para oferecer, nada assim, né, gente? Todo mundo tem alguma coisa para oferecer, mas eu falo assim, você posta uma vez por mês o seu Instagram, posta uma foto sua lá, indo para a balada, uma vez por semana, você não tem conteúdo para apresentar para a empresa, para a loja. Então, é muito difícil que ela te contrate, entendeu? Para fazer um trabalho, para fazer um job e tudo mais. Então, você ter esse profissionalismo, essa constância na sua rede social, que você produz conteúdo, é de extrema importância. Eu acho que, se não for o ponto mais importante, porque você tem que estar ali, entendeu? Você tem que estar aparecendo sempre. Você não pode ser esquecida. Quem tem na internet sabe que é necessário que você tenha uma constância, que você seja constante nas postagens, tanto no feed quanto nos stories, que você produza realmente conteúdo. É necessário que você seja ativo na sua sede, se você quiser mostrar serviço, né? Se você quiser mostrar que você realmente tem um trabalho, uma bagagem para oferecer para a empresa. Eu espero que tenham ajudado vocês de alguma forma. Como eu falei, são muitos pontos, são muitas coisas. Dá para fazer, sei lá, muitos, muitos vídeos desse tema, desse assunto. Não sou uma blogueira conhecida nacionalmente e tudo mais, mas eu me considero influenciadora digital, sim. Trabalho com isso aqui na minha cidade. Tenho outras parcerias também que não são daqui. Então, foram anos, 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 batalhando para chegar onde eu estou e tenho muito para alcançar ainda, se Deus quiser, com muito esforço e muito trabalho. Então, assim, calma, tá, gente? Façam com amor, façam as coisas bem feitas que a recompensa vem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem parte 2, deixem aqui nos comentários e me sigam lá no Instagram também para mais dicas. Arroba Camila Félix, Foda Oficial. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.